Olá, um grande abraço ao amigo teleinternauta, deixando desde já claro a lembrança que nesta terça-feira teremos a transmissão de Deportivo Lara e Santos, mas hoje iremos falar sobre o reconhecimento da Federação Paulista de Futebol, o que todo o torcedor do São Paulo já sabia, o tricolor foi prejudicado em Novo Horizonte, vou mostrar também alguns trechos da transmissão do gol de placa dessa partida que contou aí com a narração do Marcos Segat e os comentários do Rogério Barolo, mostrar também trechos da revolta do Barolo com a Edna Alves, o Adriano Assis de Miranda que estava no VAR e claro, os erros grosseiros também do tricolor paulista, Hernan Crespo, Reinaldo e Igor Vinícius foram muito mal, teremos também as notas do Rogério Barolo, então vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, eu sou o jornalista Adriano Dolfi aqui do Gol de Placa, daqui a pouco tem muita discussão, análise, debate, polêmica. Antes eu quero fazer aquele pedido já tradicional ao amigo teleinternauta para você se inscrever em nosso canal aqui no YouTube e claro, ativar o sininho para receber aí as notificações de novos vídeos, novas lives e claro, novas transmissões da nossa jornada esportiva. Ajude, a gente apoie ainda mais o Gol de Placa. Então gente, vamos falar aqui rapidinho sobre tudo o que aconteceu nesta última rodada aí do Campeonato Paulista com o tricolor, o tricolor que foi até Novo Horizonte, acabou derrotado por 2x1, o Novo Horizonte não abriu o placar, o São Paulo empatou e na segunda etapa o Novo Horizonte chegou ao segundo gol. Para a gente relembrar alguns trechos da nossa jornada esportiva, em primeiro lugar, o São Paulo teve três penalidades, pelo menos no mínimo polêmicas que não foram assinaladas e também não foram observadas, não foram analisadas lá no terminal do árbitro de vídeo. Então a arbitragem da Edna, que foi muito contestada na tarde deste sábado lá na cidade de Novo Horizonte, principalmente do senhor Adriano de Assis Miranda, que estava responsável pelo árbitro de vídeo. Pois bem, nesse domingo a Federação Paulista de Futebol reconheceu os erros da equipe de arbitragem. Veja bem, reconheceu os erros da equipe de arbitragem e uma nota divulgada na tarde deste domingo. A Federação reconhece que após análise do lance ocorrido na partida São Paulo e Novo Horizonte, no sábado dia 13, a Comissão de Arbitragem identificou falhas de interpretação em alguns momentos, seja no procedimento de campo, seja também no procedimento do VAR. O equívoco no lance é claro e óbvio, as palavras da Federação Paulista de Futebol. As imagens deveriam ter sido revisadas imediatamente por meio da área de revisão do campo para a correção da decisão. A partir desta segunda-feira, a Comissão de Arbitragem vai efetuar um forte treinamento com a equipe, claro, o VAR da partida, para que nenhum erro volte a acontecer. A gente já tinha analisado desta maneira na jornada esportiva do Gol de Placa, eu, o Marcos Segat, que narrou a partida, e o Rogério Barolo, nosso convidado do último sábado. Então a gente vai colocar aqui para você alguns trechos da nossa jornada esportiva e a revolta do Rogério Barolo aí, com a Comissão de Arbitragem, claro, a Edna, que apitou a partida, e o senhor Adriano de Assis Miranda. É brincadeira, o árbitro está querendo... Não é possível que em Santa... Vem o São Paulo, olha a chance do gol! Pode fazer o passe, Luciano! Giovani saiu do gol, trombou! O Luciano ficou no chão pedindo o pênalti, a Edna não deu nada! Tira a zaga do Novo Horizontino para fora! No mínimo atabalhoada a saída do Giovani foi, Adriano Dufi! É, e o Luciano está caído no gramado agora, alegando que foi atingido pelo goleiro Giovani do Novo Horizontino, lance concurso, mas o Giovani realmente acertou o camisa 11 do São Paulo, que já estava com a bola fora do domínio. Agora... Posso fazer um comentário? O pênalti, pô! Posso? Se isso não é pênalti... Eu sou mais novo que vocês, mas assim, assiste o futebol, se isso não é pênalti... Olha onde está a bola! Se isso não é pênalti... Se isso não é pênalti, Barolo... Quer dizer, o São Paulo teve dois pênaltis no jogo, claríssimos, né? Olha na hora da dividida onde está a bola, o goleiro não chega nem perto da bola, ele atingiu... E o detalhe, o Luciano não dá um tapa para fora e depois tem a trombada, a bola fica na cara do gol, sem goleiro, passa pelo goleiro, né? Quer dizer, se a gente rever, ele ia completar, enfim... Ele atinge o Luciano com a perna... Ele não vai na bola, ele não vai na bola, olha a bola de tapa... Embaixo, ele atinge o Luciano com a perna e com os dois braços... Exato, olha aí, olha lá... Pressiona a Edna Alves Batista ali, que agora vai ter a fala do Adriano de Assis Miranda... Não é possível... A Edna com muita calma, uma árbitra que está bem... Não precisa de todo esse tempo para dar um pênalti desse, né? Não precisa de todo esse tempo, ele não tem que mais decidir nada no VAR. Mas, sei lá, é tão simples a coisa, né? Se o VAR... Se o VAR... Primeiro, a Edna não viu o lance, estava mal colocado. Se o VAR está dizendo que tem dúvida, Edna, vai até o terminal, veja o lance e aí você tome a sua decisão dentro de campo. É muito simples. Agora, fica essa perda de tempo aí do VAR e da Edna, isso é que não tem que acontecer no futebol. Se eu sou... Ela não deu, Barolo. Ela não deu o pênalti e não foi nada. Nem foi chutar. O Adriano de Assis Miranda nem... É, para mim, um desastre de arbitragem, tá, Adriano? Nossa Senhora! É um desastre de arbitragem. Primeiro porque... O primeiro tempo foi um pênalti, Barolo. Que a Edna também não vai ao VAR e é absurdo. E, ó, na transmissão do Sport TV, a Nadine Bastos afirmou que é pênalti para ser marcado. O goleiro não disputa a bola e vai direto ao corpo do jogador de São Paulo. Vai de contra-análise do Barolo, mim e duas. Eu acho que não tem nem discussão. Eu acho que, para mim, ela pode errar, Barolo. Porque ela pode analisar que não foi, que seria um absurdo, claro. Mas ela tem que ver o lance. O árbitro de vídeo, em nenhum momento, Dolfi, nem no primeiro tempo, nem no segundo, nos dois pênaltis, ela não viu. Arbitragem à parte, a gente não pode esquecer também que o São Paulo teve uma tarde muito infeliz, uma tarde de muitos erros, principalmente do técnico da equipe, o Crespo, que escalou mal a equipe e, no intervalo, acabou fazendo uma alteração que até agradou a torcida, a entrada do Rojas, mas depois colocou em campo dois jogadores que a torcida do São Paulo não pode ver nem pintado de ouro. Então, eu vou colocar aqui mais trechos da nossa jornada esportiva e você vai conferir aí a análise do Rogério Barolo. ...da arbitragem, porque essa arbitragem brasileira é um lixo, o futebol brasileiro é um lixo, o nível do futebol brasileiro é um lixo, isso tudo tem que ser comentado. A gente já falou aqui, debateu, a árbitra foi covarde. O São Paulo foi roubada, roubada. Ela se omitiu, o São Paulo foi muito prejudicado hoje, mas a gente não pode esquecer também o que aconteceu dentro de campo, não pode esquecer o que aconteceu com as substituições do Crespo e, principalmente, a atuação de algum jogador. O São Paulo viveu um drama no último ano e meio, com aquele projeto de treinador chamado Fernando Diniz, que tinha um esquema de jogo suicida e sempre fazia as mesmas alterações. Hoje, o São Paulo, a gente tem que considerar o começo do trabalho do Crespo, tudo bem, a gente entende, reconhece, tudo bem. O São Paulo começou o jogo com uma série de desfalques, com a zaga destroçada, com o esquema de jogo com o menino da base que nunca tinha jogado com o Ana Zaga, com o Bruno Alves. O São Paulo começou muito mal e é com aquela maldita saidinha de bola correndo risco, com jogadores tecnicamente bizonhos, como é o caso desse Igor Vinicius. O São Paulo podia ter tomado um gol a um minuto de jogo numa falha bizonha desse lateral direito, o Igor Vinicius que entregou a bola no pé do jogador do Novo Horizontino. E a gente não pode esquecer também que o Novo Horizontino é um time fraquíssimo, é um time fraquíssimo, que até hoje ela é lanterna do grupo, com dois empates e uma derrota. O São Paulo conseguiu equilibrar o jogo no segundo, depois, na metade do primeiro tempo, mas sem criar absolutamente nada, porque alguns jogadores como o Gabriel Sara, como o Daniel Alves, como o Reinaldo, muito abaixo do que a gente espera do que eles vinham jogando nos últimos jogos. E aí, o que aconteceu é o seguinte, no gol do Novo Horizontino, mais uma saída de bola, que me lembrou o maldito time do Fernando Diniz, mais uma maldita saída de bola com esse jogador bizonho, que é esse Igor Vinicius, o Crespo vem no segundo tempo fazendo a alteração que eu acho que ele devia ter feito mesmo, tirou um zagueiro que estava ali, que nunca tinha jogado, deixou um sistema com quatro defensores, o Igor Vinicius e o Reinaldo, que teoricamente são laterais de ofício, e colocou o Rojas na direita. O São Paulo, em cinco minutos, fez mais do que não fez no jogo inteiro, e o Rojas, que tem entrado com estrela, que estava aí no banco do seu Fernando Diniz, que o seu Fernando Diniz nunca colocou, e fez o gol de empate. E aí, para mim, vem o principal problema, o principal erro do Crespo, que tira o Rodrigo Nestor e coloca o Tietê, que a gente sabe. Eu falei aqui, quando o Tietê joga de primeiro volante, o São Paulo toma gol. Foi só o Tietê entrar em campo, o São Paulo perdeu o controle do jogo, o Novo Horizontino cresceu, criou pelo menos duas oportunidades, porque o São Paulo é um buraco na marcação, esse Tietê não desarma, ele não consegue, ele é incapaz de fazer um desarme. E o Novo Horizontino fez o segundo gol numa falha bizonha de um jogador que a torcida espera muito, e que há muito tempo não entrega nada, que é o tal do Reinaldo, que deu uma bola no pé do jogador do Novo Horizontino. E aí o Crespo erra de novo e coloca o Vitor Bueno repetindo as substituições malditas do seu Fernando Diniz. O São Paulo termina o jogo com o Bruno Rodrigues no banco, e com o Tietê e o Vitor Bueno em campo, absolutamente sem criar nenhuma jogada, teve o lance do pênalti, foi casual, e nesse lance agora que a bola bateu na mão, uma jogada pela esquerda, mas sem criar muito pouco. Então pra mim, erros individuais de jogadores que não tem condição de vestir a camisa do São Paulo, no caso desse Igor Vinicius, um erro individual que comprometeu, podia ter comprometido mais se nas duas saídas de bola o Novo Horizontino tivesse feito o gol. E pra mim o Crespo foi muito mal hoje, ah, tá rodando o elenco, conhecendo... Não interessa, é só ver o histórico. Se você tá rodando o elenco, tinha entrado o Bruno Rodrigues. Exatamente, é só você conhecer o histórico do time do São Paulo quando tem Tietê e Vitor Bueno em campo. E foi exatamente o que aconteceu. Não foi nenhuma novidade do que aconteceu com o São Paulo hoje, com o Tietê e Vitor Bueno em campo. É a mesma coisa, é o mesmo jeito de jogar. Não acontece nada, o time é pressionado, o time não cria nada, não acontece absolutamente nada. Espero que essa tenha sido a última vez que esses dois jogadores entram em campo do São Paulo jogando ao mesmo tempo. Porque senão vai repetir os mesmos erros do Fernando Diniz. O Fernando Diniz saiu do São Paulo, mas hoje o São Paulo tá lá com o Fernando Diniz. O mesmo jeito, o mesmo time, as mesmas substituições. E não é coincidência, gente. A mesma atuação bizarra não é coincidência. É dando as notas aos jogadores da equipe. Tô com a folheta aqui, com a folha usada pelo Barolo para as notas dos jogadores. E chama atenção aqui o Volpi com a nota 4, o Luan e o Bruno Alves, os dois zagueiros, com a nota 5. E aí o Igor Vinícius tem uma anotação ao lado como um zero entre zero e Pereba Master. O Barolo realmente não gosta do Igor Vinícius, que falhou aí no primeiro gol do Novo Horizontino. O Daniel Alves ganhou dois, o Rodrigo Nestor cinco, o Sara quatro. E o Reinaldo, ou alguns preferem chamar de King Naldo, também ganhou o selo Pereba Master do Rogério Barolo. E no ataque o Luciano, cinco e meio. O Luciano, na minha avaliação, foi o melhor do São Paulo em campo. O Pablo ganhou uma nota zero. No banco de reservas, os dois jogadores que geraram toda a revolta aí no Barolo, o Tietê ganhou uma nota zero para a Pereba Master, também de zero a Pereba Master. E o Vitor Bueno, zero a Pereba Master. E o Rojas, o melhor do São Paulo na opinião do Barolo, ganhou a nota seis. O técnico Hernan Crespo, rapaz, repetiu de ano, na tarde desse sábado lá em Novo Horizonte, ganhou uma nota zero. Muito feliz com a audiência de vocês, claro, com a interação também de todos que acompanham o nosso canal no YouTube. Então, você já sabe, se inscreva no Gol de Placa Oficial, Gol com três Os, tá? O endereço do Gol de Placa aqui no YouTube está passando embaixo da sua tela. Estamos também no Instagram, Gol de Placa, né? Arroba Gol, underline de placa. E no Facebook, é Gol de Placa 2020. Legal? Então, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva no YouTube. E, claro, você fica por dentro dos novos vídeos, da divulgação também da nossa jornada esportiva. Um grande abraço ao teleinternauta. Voltamos em breve com novos vídeos aqui no Gol de Placa. Futebol com análise, credibilidade e, claro, descontração. Até mais.